Rápido, pessoal! Rússia está avançando sobre a Ucrânia! Precisamos de mais equipamentos para poder ajudá-la! Right now! Precisamos juntar nossos tanques de guerra e mandar para a Ucrânia! Chineeeel! Estou mandando alguns tanques agora, mate! Polônia também! Holanda vai ajudar! My God! Precisamos de mais tanques! Muito mais tanques! Er... Brasil, você pode nos ajudar, não pode? Bom dia para você, viu? Também estou muito bem! Brasil, estou falando sério! E eu estou sendo educado com isso que você claramente nunca foi! Agora diga para mim aí, cachorro! Está querendo o que de mim? Precisamos de países para mandar tanques de guerra para lutar contra a Rússia! Tanque de guerra para lutar contra a Rússia? Oh, meu irmão, tu está maluco? What? Você quer me colocar contra a Rússia, rapaz? Ah, tu conhece o Brinks? Quer que eu mande toda a relação que eu construí com a Rússia pela janela? Mas todos os países estão ajudando! Minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo! E pela amor de Deus, né, States? Oh, se tu quer acabar com essa guerra, deixa que o pai aqui conversa com a Rússia, rapaz! Conversar com a Rússia? Impossible! Ela é incomunicável! Oh, Rússia! Oh, oh, oh! O que é isso? Oh, parou, né? Já chega! Ok, vou pensar no seu caso! What? Mas como você faz isso? Eu não quero saber! Se o Brasil não vai ajudar com tanques de guerra, então o Brasil está proibido de vendê-los para as Filipinas! Quê? É isso mesmo, Brasil! Sua venda de tanques está sob meu controle! Considere isso o embargo econômico! Ah, pois se tu me proíbe disso, então se prepara pra sua pior retaliação, Alemanha! Tá proibido, que todo o Brasil não vai ajudar com a Rússia! Tchau! Tchau! Tchau!